A modernidade trouxe tantas coisas boas para nossas vidas. A medicina eliminou algumas das doenças mais mortais. A maioria das pessoas tem comida suficiente para comer e vive uma vida confortável em países pacíficos. A maioria das pessoas tem o luxo de ter tanta comida que hoje em dia morrem mais pessoas de doenças relacionadas com a obesidade do que de fome. Tudo graças à modernidade. No entanto, embora a modernidade nos tenha proporcionado conforto físico, não respondeu ao nosso desconforto psicológico e, em alguns aspectos, a modernidade exacerbou ainda mais ao destruir a ilusão de Deus nas nossas vidas. Os cidadãos pré-modernos costumavam acreditar numa pequena história interessante sobre a vida após a morte e o céu, mas agora, para um grande número de pessoas, essa ilusão é destruída pelas descobertas científicas. Assim, a modernidade tornou a nossa vida física mais fácil, ao mesmo tempo que tornou a nossa existência psicológica, de certa forma, mais difícil. Hoje em dia a experiência de crise existencial é comum. Então, qual é a solução? Hoje vou dar-lhes seis soluções filosóficas e psicológicas oferecidas por seis dos maiores pensadores dos últimos três, quatro séculos para combater o niilismo ou a falta de sentido na ausência de Deus ou de uma figura paterna. Vou analisá-los em ordem cronológica. No final também direi qual desses filósofos me identifica mais, se você quiser saber. Schopenhauer, um músico ou meditação Schopenhauer que viveu entre 1788 e 1860 foi um filósofo alemão. Por que Schopenhauer? Eu tenho dois motivos. Primeiro, como ateu, ele teve de enfrentar a crise existencial na ausência de Deus. Em segundo lugar, a sua filosofia inspirou não só futuros psicólogos, romancistas e filósofos, mas também biólogos como Charles Darwin, que é extremamente relevante para o colapso da fé religiosa de que não somos nada mais do que animais evoluídos. Qual é a resposta de Schopenhauer ao vazio moderno? A sua filosofia baseia-se na ideia de que o mundo que vemos é uma mera representação da vontade cega que impulsiona todas as nossas motivações. Como essa vontade cega, que ele chamou de vontade de vida, é universal, todos temos mais ou menos o mesmo destino. Por exemplo, o nosso desejo por sexo e acasalamento está dentro de nós, gostemos ou não. Estamos programados para procurar um companheiro para procriar. A maior parte de nossas vidas gira em torno desse ritual de acasalamento, desde trabalhar duro até se vestir bem, se maquiar, conhecer pessoas, mostrar uma determinada personalidade, etc., tudo pela vontade de acasalar. Depois passamos 18 anos criando os filhos. Num nível racional e lógico, é difícil justificar um investimento tão grande de tempo e energia, mas estamos programados para nos apaixonarmos, fazermos sexo, termos filhos e passarmos o resto das nossas vidas preocupados com essas crianças. É por isso que ele nunca teve filhos e muitos escritores do século XIX inspirados por sua filosofia também se recusaram a ter filhos. Superficialmente, a filosofia de Schopenhauer pode parecer pessimista de que não temos livre arbítrio neste mundo e de que somos escravos da vontade cega. No entanto, sua filosofia também afirma que estamos todos juntos nisso, o significado da vontade cega não pertence a um indivíduo, mas nos conecta a todos, incluindo outros humanos, animais, plantas e todo o universo. Em outras palavras, todos os animais tentam sobreviver, acasalar e gerar bebês. E nós, humanos, não somos diferentes, então acho que a conclusão que se pode tirar é que deveríamos simplesmente seguir em frente sem reclamar. Então, qual foi a solução de Schopenhauer para a crise existencial moderna? Ele foi para o leste, para a Índia. A única maneira de escaparmos desta vontade cega é através de níveis mais elevados de consciência, alcançados através da meditação e do ascetismo. Mas o seu sangue alemão também lhe deu outra solução para a rotina da existência. É música. Os alemães estavam fazendo boa música na época. Mozart, Beethoven, Byte etc. hipnotizaram milhares de pessoas às vezes, como se fosse um feitiço mágico. Então Schopenhauer descobriu que a música era universal da mesma forma que a vontade cega o é. A música atinge um segmento do nosso ser que nada mais consegue penetrar, portanto, enquanto estamos sob o feitiço emocional de uma música, experimentamos o não ser. É curto, mas é alguma coisa. Portanto, a solução de Schopenhauer para uma existência sem Deus e sem sentido era dupla. Primeiro, o ascetismo, que é extremamente difícil, apenas um punhado pode alcançar a inexistência através da austeridade e da meditação. Mas ele também ofereceu uma solução simples. Deixe a arte, e a música em particular, tirar o fôlego. O que acontece quando você não consegue respirar? Você experimenta o não ser. Você está libertado da dor da existência. É isso que a música faz com você, pelo menos por um breve momento. Crise existencial evitada, pelo menos por enquanto. Mas e se você quiser uma solução que dure muito tempo? Vamos trazer Deus de volta ao jogo. Kierkegaard, em fé em Deus, Kierkegaard é frequentemente considerado o pai do existencialismo. Ele foi o primeiro filósofo a colocar a escolha e a liberdade do indivíduo na vanguarda da filosofia. Ele viveu numa época em que a igreja cristã era a força dominante dentro do tecido social na Dinamarca e em grande parte do mundo ocidental. Assim, na Dinamarca, um pastor da igreja era como um pastor encarregado de um rebanho de paroquianos, como um rebanho de ovelhas. Assim, os padres eram como caubóis, enquanto os membros da igreja eram como rebanhos, sem pouca ou nenhuma escolha quanto ao pasto divino para onde se dirigiam. Talvez eu esteja exagerando um pouco. Portanto, Kierkegaard queria um pouco mais de liberdade para os indivíduos escolherem a sua fé. Em outras palavras, ele pensava que cabia ao indivíduo acreditar ou não acreditar, tal como seu primo Hamlet disse séculos antes, ser ou não ser. É claro que Kierkegaard acreditava que se as pessoas tivessem liberdade absoluta de escolha, seria mais provável que acabassem acreditando em Deus de qualquer maneira. Em outras palavras, todos os caminhos levam a Roma. Então, por que forçar a luz? Portanto, a sua filosofia baseia-se na ideia de que a liberdade é inerentemente humana. Temos escolhas a fazer, sejam elas boas ou ruins. Mas com a liberdade vem a responsabilidade. Se você escolher um caminho de impiedade, terá que assumir a responsabilidade por isso. Se você escolher o caminho certo, ou seja, fé em Deus, você também é responsável pelas dificuldades que isso traz para você. Ser disciplinado é um trabalho árduo. A filosofia de Kierkegaard é que as nossas escolhas na vida têm consequências, boas e mais. Em outras palavras, não existe almoço grátis neste mundo. Fazemos escolhas e temos que conviver com essas escolhas. Ele diagnosticou que a ansiedade moderna é causada pela nossa liberdade. E especialmente esta liberdade é mais aguda quando você não acredita em Deus. Se você não tivesse liberdade, não teria ansiedade ou responsabilidade se algo desse errado. Nossa ansiedade surge quando enfrentamos dois caminhos, ou três caminhos ou mais caminhos na vida e não temos respostas em preto e branco. O próprio Kierkegaard escolheu viver uma vida simples, minimizando as infinitas escolhas que se tinham de fazer. Se você tem uma carreira de alta pressão ou está em uma situação de alto risco e alta recompensa, você está brincando com fogo. Aliás, ele também optou por não se casar nem ter filhos. Talvez Schopenhauer tenha algo a ver com isso? Quem sabe? A solução definitiva de Kierkegaard foi um retorno a Deus e a fé. Ele achava que submeter-se a uma autoridade superior poderia aliviar grande parte do fardo sobre seus ombros, como resultado, você ficaria menos ansioso. É uma sensação agradável contar com alguém que te protege, seja física ou psicologicamente. Neste caso, um poder superior. Mas por que não somos capazes de nos submeter a um poder superior? Por que somos cínicos, o que é causado pelas ideologias modernas do individualismo, então a nossa próxima solução é domar a nossa consciência insaciável que nos devora por dentro? Dostoyevsky, fé, ingenuidade e simplicidade e Kierkegaard e Dostoyevsky viveram mais ou menos na mesma época, mas em partes diferentes da Europa. Kierkegaard viveu uma vida fisicamente confortável, mas Dostoyevsky passou por um inferno e voltou com seu exílio para um campo de trabalhos forçados na Sibéria. Embora Dostoyevsky não fosse um filósofo, seus romances são profundamente filosóficos e psicológicos. Ele abordou o niilismo ocidental que se infiltrava na Rússia e inspirava jovens russos radicais a destruir o antigo tecido social, a fim de criar uma nova sociedade. Apesar do sucesso da sua escrita, Dostoyevsky não conseguiu impedir estas ideias radicais e cerca de 30 anos após a sua morte, os bolcheviques desmantelaram a velha Rússia e substituíram-na por um sistema socialista. Então, qual foi a solução de Dostoyevsky para a falta de sentido moderno? Foi bem simples. Ele queria voltar aos bons velhos tempos. Aos dias em que as pessoas viviam vidas simples. Dostoyevsky queria um retorno ao cristianismo ortodoxo, no qual as pessoas simples se amassem. O amor de Dostoyevsky é complexo. Simplificando, ter amor no coração deve tornar a vida mais simples. Se você não tem amor, é mais provável que seja influenciado de um lado para o outro, como um salgueiro. Com um amor forte dentro de você, você permanece forte, mesmo no frio da Sibéria. Durante seu tempo na Sibéria ele conheceu muitos camponeses comuns, criminosos comuns. Ele viu que havia algo genuíno, algo belo, algo sincero nessas pessoas comuns. E uma coisa que todos tinham em comum era que aceitaram o seu destino. E o mais importante é que esses homens tinham fé em Deus. Os intelectuais, por outro lado, culparam todos os outros, exceto eles próprios. Então isso levou Dostoyevsky a concluir que a educação e a inteligência não tornam ninguém inteligente. As pessoas mais inteligentes não se importam se parecem idiotas. Eles estão seguros por dentro. Essas pessoas comuns tinham uma clareza mental que ele via faltar entre os intelectuais. Assim, a resposta de Dostoyevsky ao niilismo moderno foi a fé, a simplicidade e a sinceridade dos camponeses russos. A arte de Nietzsche o último filósofo do século XIX, Friedrich Nietzsche, revolucionou a filosofia. Ele é um verdadeiro rebelde na filosofia ocidental. Ele criticou a filosofia ocidental desde Sócrates até os seus dias. Grande fã de Schopenhauer, ele olhava para o leste, principalmente para o hinduísmo e o budismo. A sua filosofia baseava-se na ideia de que o ocidente dá demasiada prioridade à racionalidade e não deixa espaço para a paixão humana. Por que precisamos de paixão? Não é irracional na maioria das vezes? Bem, Nietzsche pensava que a racionalidade nos torna monótonos, insípidos e autistas. Na verdade, a última parte não é ideia dele. Mas permanece. A racionalidade nos torna robóticos. Mas para ser humano, para Nietzsche a coragem era muito importante. Então Nietzsche recorreu à arte como um substituto perfeito para a religião e Deus. A arte pode nos libertar de nossa miséria ou crise existencial. A arte permite que nos tornemos grandes. Nietzsche estava falando apenas com uma pequena minoria de pessoas da elite, a quem ele chamava de gênios. Para ele, a maioria das pessoas são apenas pessoas medíocres que levam vidas medíocres. Apenas um punhado de artistas e filósofos geniais é capaz de criar valores que outros possam seguir. Nietzsche também substituiu Deus pela natureza. Em vez de procurar significado nos céus, ele voltou à natureza para encontrar significado. A natureza para ele não era tão suja, confusa e não humana, mas a natureza era a fonte de tudo o que temos e não estamos separados dela. Assim, para Nietzsche, a vida humana é como uma jornada heróica na qual você passa por processos de autoatualização nos quais você alcança a grandeza artística que ele chamou de ubermens. Este processo inclui também a superação das nossas qualidades humanas que estão contaminadas com ensinamentos religiosos e morais. Esta liberdade não é uma autoindulgência, mas sim um sacrifício pelo esforço artístico. Simplificando, a solução de Nietzsche é a arte e o esforço artístico ou o esforço filosófico. Sua solução é genial. E ele argumentou que as convenções religiosas e a moralidade não deveriam impedir esses indivíduos de alcançar o objetivo de se tornarem gênios. Se Schopenhauer inspirou centenas e milhares de escritores e artistas no século XIX, Nietzsche inspirou milhões de pessoas no século XX. Portanto, sua solução não foi reclamar, mas tornar-se um gênio que leva a sociedade adiante em direção à grandeza. Camus, no trabalho e processo agora avançamos para o século XX. Albert Camus, nascido na Argélia, foi um filósofo e romancista francês. Sua filosofia baseia-se na ideia simples de que a vida é absurda. Por quê? Queremos significado, mas o universo não oferece significado. Procuramos desesperadamente um significado, mas não há resposta para isso. Em outras palavras, o universo deu aos humanos esse desejo de significado, mas sem oferecer qualquer resposta. Isto é irracional e absurdo. E essa é a condição humana num mundo sem Deus. Camus trabalhou com a ideia do existencialismo ao longo de sua vida. Como ateu, ele pensava que o barco de Deus já havia navegado, então não poderíamos voltar para Deus, como sugerido por outros filósofos como Kierkegaard e Dostoyevsky. Portanto, sua solução foi uma solução não religiosa. Ele voltou à Grécia Antiga para encontrar um mito que personificava a crise existencial moderna. Ele considerou o mito de Sísifo uma metáfora perfeita para a crise existencial moderna. Como sabemos, Sísifo foi condenado a empurrar uma pedra à montanha acima por toda a eternidade. Ele iria empurrá-lo para cima e depois vê-lo rolar de volta para baixo. Ele voltaria para baixo para empurrá-lo para cima novamente. Um processo que ele repetiria para sempre. Isso está no cerne do absurdo da vida. Se você pensar bem, este é o trabalho mais fútil que alguém pode fazer. Mas Camus argumenta que, apesar da futilidade da vida, Sísifo é feliz. Se Schopenhauer falou de vontade de vida, Nietzsche ofereceu vontade de poder, Camus ofereceu vontade de alegria. O que isso significa? Basicamente significa que a vida não foi feita para ser feliz para sempre. No entanto, apesar de não sermos felizes o tempo todo, a vida é cheia de pequenos momentos de alegria. É uma luta, é desafiador, mas também traz alegria. Então para Camus a melhor solução era encontrar sentido no seu trabalho. E qualquer que seja o trabalho que você faça, esse processo em si deve lhe trazer alegria. Se você é um youtuber, o processo de criação de vídeos deve lhe trazer alegria. Se você é operário de uma fábrica, o processo de montagem dos produtos deve lhe trazer alegria. Se você trabalha em escritório, os pequenos momentos que você aproveita durante o dia devem ser suficientes. Portanto, para Camus, a verdadeira resposta para o trabalho da maioria das pessoas. E o trabalho nos dá sentido. Não existe Deus, não temos nenhuma outra essência divina. E o único propósito na vida que tenho é trabalhar e encontrar sentido no meu trabalho. Para algumas pessoas de sorte esse trabalho é agradável, mas para muitas pessoas não é agradável, mas devemos tentar encontrar alegria nele. Portanto, Camus não oferece uma fuga, mas sim uma aceitação do seu destino. Em outras palavras, nascemos sem nada, sem essência, sem pó divino, apenas nada. Mas esse nada, em vez de nos desesperar, deveria nos entusiasmar porque podemos construir nossas próprias coisas em cima. Imagine um terreno limpo e arrumado para que você possa construir sua própria casa em cima e se orgulhar dela pelo resto da vida. Para Sartre, o sentido da vida não estava em algo que nos é dado por Deus ou pela sociedade, mas o sentido das nossas vidas pode ser criado por nós. Imagine que um escultor começa a esculpir uma pedra ou um pedaço de madeira em uma bela estrutura e uma bela estátua. Esse é o nosso trabalho para esculpir uma existência, uma identidade para nós mesmos. Então é assim que podemos ser escultores da nossa própria existência e da nossa própria identidade. Palavras finais então, para resumir, Schopenhauer nos diz para acordarmos para a realidade de que muito do que acreditamos na vida nada mais é do que ilusão. Não estamos no controle tudo bem porque fazemos parte de um universo maior. Kierkegaard, por outro lado, diz que temos escolhas, temos liberdade, mas elas trazem consequências e responsabilidades. Devemos abraçar ambos. Nietzsche diz que você precisa estar inspirado para fazer algo maior do que você mesmo, porque a vida é, em última análise, uma jornada heróica. E Dostoyevsky diz que esqueça as grandes ambições e os sonhos elevados, em vez disso, ter uma vida simples e sincera é melhor. Albert Camus diz que a verdadeira felicidade não existe, mas devemos encontrar alegria no nosso trabalho e criatividade. Portanto, o trabalho em si deve lhe dar sentido. E, finalmente, Sartre diz que nascemos nus e sem nada, por isso é nosso trabalho criar o nosso verdadeiro eu. Para saber mais sobre esses filósofos, fiz vídeos dedicados a cada um deles, nos quais falo detalhadamente sobre suas vidas, filosofias, ideias centrais e obras. Vou fazer uma lista e colocar um link abaixo para que você possa assistir todos eles ou alguns deles. E quanto a mim? Se você quiser saber, eu me identifico mais com Albert Camus. Acho que o sentido da vida pode ser encontrado no trabalho que você faz, mas também o trabalho que você faz pode beneficiar outras pessoas. Acredito que nós, humanos, evoluímos para trabalhar e resolver problemas. Às vezes eu odeio fazer esses vídeos e há momentos em que adoro. Mas o ponto principal é que me sinto obrigado a fazer esses vídeos. Isso define minha identidade até certo ponto. Acredito que esses vídeos sejam úteis para algumas pessoas e isso me dá motivação e também alegria. Portanto, concordo com Albert Camus que a vida não é uma felicidade sem fim, mas muitos pequenos momentos de alegria. Eu vivo para esses momentos. Durante o dia posso passar oito horas me sentindo infeliz ou infeliz, mas depois há um pequeno momento que faz tudo valer a pena. Outra razão pela qual me identifico com Camus são as histórias. Contar histórias é um elemento importante de significado na vida. Por que histórias? A resposta simples é que somos movidos e movidos por histórias. Se você não tem uma boa história para a sua vida fica muito difícil se motivar. Por exemplo, alguém que trabalha 80 horas e 90 horas nas situações mais difíceis da vida, simplesmente porque acredita na sua história. Milhões de pessoas trabalham centenas de metros abaixo do solo em Minas, felizes por saberem que podem sustentar as suas famílias. Nenhum filósofo tem todas as respostas, mas conhecer esses filósofos lhe dará uma melhor compreensão de como traçar um caminho único para si mesmo na vida. Em última análise, somos responsáveis pelo significado da nossa própria vida. Nenhum guru pode ajudá-lo, a menos que você ajude a si mesmo. Mas acho que o guru mais importante que existe é a realidade da vida. O problema é que muitos de nós somos tão privilegiados com uma vida fácil, nunca passamos fome ou perigo que às vezes criamos problemas na cabeça. Portanto, a leitura desses filósofos pode ajudar a reconectar-se com a realidade da condição humana. No final das contas, estamos aqui por um tempo e eu digo para ser útil. Você não pode fazer alguém ouvi-lo, a menos que tenha algumas palavras boas para dizer que tragam clareza à vida delas. Portanto, a verdadeira resposta ao niilismo está nos fundamentos da vida animal humana. Se você oferece algo, você faz amizade até com cães e gatos, quanto mais com pessoas. Seja útil e obrigado.